Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Patrícia Freres e venho com mais um vídeo aqui com vocês. Pra dar início nesse vídeo, esse vídeo vai ser de comprinhas, tá? Mas é uma comprinha básica, bem pouca coisa, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês, tá? Vai ser um vídeo bem rapidinho. Bom, pra iniciar o nosso vídeo aqui de comprinhas, eu comprei essa base aqui, né? Esse MDF aqui, ó. O preço tá até aqui, ó. R$3,90, ó. Do outro lado também, ó, a mesma coisa, né? Ó. R$3,90, tá? Comprei só um, só que adivinha? A pessoa foi lá, comprou a basezinha aqui do MDF, adivinha? Esqueci a linha de malha, né? O fio de malha, no caso. Então, esse aqui, por enquanto, eu não vou fazer nada, até eu estar subindo lá pra cima pra estar comprando o fio de malha. Bom, vamos então mostrar aqui. Aí, meninas, eu comprei essas bolinhas aqui, ó, comprei dois pacotinhos. Deixa eu pegar o outro aqui. Ó, R$3,20 cada, olha só. Vem bem pouquinho, meninas, olha. Ó, bem pouquinho, achei. Mas tudo bem, eu preciso pra fazer uma encomenda, ó, de um chinelo, tá? Tem um chinelo na cor areia. Então, eu precisei aqui, comprei. Ainda bem que eu consegui achar. Então, R$3,20 cada pacotinho desse. Aí, meninas, eu comprei mais esse aqui, ó. Esse fio aqui, ó, deixa eu olhar um pouquinho vocês aqui. Comprei esse fio aqui da Fial. Meninas, achei uma loja que vende Fial. Só que não tinha muita opção. Aí, eu comprei o que tinha, tá? Eu acho muito bonita essa cor. Eu fazer, eu vendo. Eu acho linda. Verde água. Gente, eu acho perfeita essa cor. Então, ó, comprei a linha. Ó, não comprei grande, porque não tem, tá? Eles não compram em cone grande, só pequeno. Fazer o quê? As coisas mudam, né? Ó, vocês podem ver, eu comprei bem pouquinho coisa mesmo. Mas eu quis mostrar pra vocês aqui. Faz tempo que eu não gravo nada de comprinhas. Comprei essa aqui, ó. Rosé. Achei bonita essa cor. Eu compro um outro rosé. Uma tonalidade um pouquinho diferente. Essa aqui eu achei diferente. Falei, vou levar um. Ó, rosé. Também em cone pequeno. Então, meninas, ó. Comprei as duas linhas aqui. As bolinhas que eu preciso. E esse MDF. Esse MDF, meninas, eu quero fazer um sexto, tá? Que eu vi no Pinterest. Se eu conseguir fazer pelo famoso olhômetro, eu venho gravando com vocês. Até porque, se eu conseguir reproduzir, às vezes a mesma quantidade de ponto que eu vou fazer não tenha lá, né? Então, no caso, eu vou tá fazendo igual, mas os pontos às vezes pode dar diferença, né? Mas, eu vou tentar fazer. Porque é a coisa mais linda. E se eu conseguir fazer, eu mostro pra vocês. E se por acaso não conseguir fazer, eu venho compartilhando com vocês também. E faço outro tipo de sexto, né? Outro ponto. Eu achei muito bonito. Já tô pesquisando sobre aquele ponto, tá? Ele parece não ser difícil. É fácil, né? Mas, na prática, é tudo diferente. Gente, então, ele não é pequeno, tá? Ele é mediano, assim. Eu não tô com a fita aqui pra estar medindo. Se a fita estivesse perto, eu já media. Mas, depois, quando eu se der certo, meninas, eu faço... Eu compro um parecido, né? E gravo pra vocês. E mostro a medida certinho. Tinha um pouquinho menor, assim. Aí, eu não quis o menor. Até porque a foto que eu vi, esse MDF, não era pequeno, tá? Ele era um pouquinho maior que esse aqui. Mas, eu vi um outro com ponto parecido, mas, mais ou menos, essa base aqui. Então, eu achei que essas bases de cestinho, de fio de malha, era a mais caro. E o que era um pouquinho menor, era R$ 1,90. Daí, tinha um pouquinho maior entre meio os dois aí, do pequeno e esse aqui. Que tava, um era R$ 1,90, o outro era R$ 2,90, esse R$ 3,90. E tinha um maior por R$ 6,00, só que ele era bem maior. Eu acho que era até pra colocar esses aqui dentro, sabe? Dava certinho, pelo jeito. Pelo que deu pra ver, do tamanho. Então, aqui nas duas linhas, menina, né? Foi praticamente R$ 40,00, né? R$ 40,00 aí, quase. Faltou umas micrinhas pra dar, né? R$ 40,00. Aí, isso aqui, R$ 3,90 e R$ 3,20. Deu um branco. R$ 3,20. Então, a minha comprinha de hoje foi essa. Não comprei muita coisa. Comprei o básico. Então, aproveitei que fui lá pra cima e já comprei essas linhas. E eu amo a cor dessas linhas, gente. Olha só. É linda, linda, linda. Essa é uma cor, essa é verde água, que sai muito bem pra mim. E essa linha aqui, eu vou vir gravando o vídeo pra vocês, tá? Vou vir gravando o vídeo pra vocês, de como você... Que nem eu queria gravar no cone de dois quilos nessa cor. Como não tem dois quilos aqui, nesse cone aqui, eu vou tentar gravar com essas duas linhas aqui. Tá? Não vou dar detalhes pra vocês, mas no próximo vídeo eu venho explicando pra vocês. E quem quiser participar aí, bora participar. Mas eu venho com mais detalhe pra vocês e explicando pra vocês, incentivando como vocês conseguirem lucrar dinheiro rápido. Vender um valor abaixo, né? Do preço, geralmente, que a gente tá acostumado a vender. Mas você conseguindo lucrar, tá bom? Então, não vou fazer nada que eu não consiga lucrar. Porque se for pra mim não lucrar, eu nem faço e nem posto, né? Pra vender. Então, eu vou fazer algo aqui que eu sei que dá certo pra mim. Mas eu quero fazer na prática, aqui, pesado, certinho, com cone fechado. Pra mostrar pra vocês que realmente dá certo. Pra vocês venderem aí o tapete um pouquinho mais em conta. Como se fosse sobra de linha, né? Que, no caso, as sobras são 100% de lucro. Como aqui eu quero mostrar pra vocês que com o cone fechado, a gente também consegue lucrar com o cone fechado, também dá. Tá? Então, é esse o meu propósito aqui pra mostrar pra vocês que eu for gravar aqui pra vocês, tá? Eu tenho o cone de 2kg aqui. Eu não sei se eu gravo com o de 2kg ou com esse aqui. Mas tem pessoas, meninas, que não tem acesso a cone de 2kg. Então, eu tô pensando em gravar com esses dois aqui, tá? Eu vou pesar os dois, vou ver se chega aí próximo a 2kg. Qualquer coisa, eu pego um outro pequeno que eu tenho aqui em casa pra inteirar 2kg. E trabalho com 3 cone pra mostrar pra vocês, tá? Então, minha comprinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todas vocês, tá? Que Deus multiplique muita e muitas bênçãos pra vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todas vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho.